E aí pessoal, voltamos né, já estamos acabando os jogos, uma hora mais ou menos de gravação que a gente fez aqui hoje né, e aí joguinho malo hein, eu desse tipo de jogo, ok, fechar, e agora o que que faz, hot aqui, off, um, não, eu sei que tá cheio de moedas aqui, ah, tô jogando de dados, legal, new, acho que eu acabei de perder um dinheiro aí, só isso, ainda apareceu ali o, ainda apareceu ali o Bial, e a propaganda da Renault, que cobriu metade daqui do jogo, interessante cara, o azar que as vezes a gente dá, é, foda, isso tá bom, bom pessoal, acho que já vou terminar por aqui, isso aqui tá meio confuso, falou pessoal, até o próximo jogo.